O que quer pegar essa parede? O que quer pegar essa parede? Tá muito melhor do que o lado É mesmo, tá legal Tá legal Não, tá muito alto Olha que lindo Olha o vento, olha o vento Olha o vento, vai, vai Não espelha pro povo não Tá bom, deixa eu ver Pra parar Deixa eu dar uma camada ali Vê Aqui filhos, vem cá Vem cá